. 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 Ai que louco véi Nossa véi Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Galera, esse vídeo está sendo patrocinado pela For Rabbit e antes da gente continuar com o vídeo, eu quero dar uma dica muito importante para você que quer fazer uma renda extra, mano. Estou falando do Aviator, mano. E como é que funciona, galera? É simples. Você coloca uma quantia lá, por exemplo, 5, 10, 20 reais, coloca o proveito de subir, quanto mais ele vai subindo, mais você vai multiplicando o dinheiro que você colocou. Uma dica minha que eu sempre faço, galera, é colocar uma quantia, sei lá, tipo 2, 4, 5 reais, coloca o proveito de subir, na hora que ele começa a subir, você já retira, porque daí você consegue render poucos centavos, mas de pouco em pouco você vai rendendo, entendeu? Se você deixar ele subir mais, você vai lucrando mais, porém tem a chance de você perder. Então, assim, para não ter muito risco, eu coloco para subir, quanto ele começa a subir, eu já retiro. Aí eu vou rendendo poucos centavos, mas eu vou rendendo de pouco em pouco, entendeu? Essa é uma dica para quem está começando, para quem não entende muito a plataforma, uma forma de você lucrar em cima. Eu vou entrar na minha conta aqui para mostrar para vocês, eu já tenho um saldo alto na minha conta lá, que eu sempre estou jogando, sempre estou fazendo uma grana lá. Então, eu vou mostrar para vocês na prática como é que eu faço. Bom, galera, para começar aqui, eu vou começar com 190 reais. Vamos ver quanto que a gente consegue lucrar em cima dos 190. Lembrando, quanto mais o aviãozinho vai subindo, mais eu vou lucrando, mas tem a chance de perder também, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Bom, coloquei 190, vamos colocar para o aviãozinho subir, hein? Partiu. Está subindo, eu estou lucrando, ó. Bora. Opa, perdi. Perdi. Crashou, perdi. Vamos de novo. 390 agora, hein? Vou ter que recuperar, porque eu perdi. Está subindo, eu estou lucrando. Vamos recuperar, vamos recuperar. Acho que eu vou tirar o dinheiro agora, hein? Pronto, tirei. 639 reais em cima dos 390 que eu coloquei. Mano, já recuperei, tranquilo. 490, vamos ver quanto que a gente consegue agora. Está subindo, eu estou lucrando. Vou deixar mais um pouco. Deixar mais um pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, mano, dá um medo de crachar, velho. Tirei. 759 reais em cima dos 490 que eu coloquei, mano. Tipo assim, velho, na primeira rodada aqui, coloquei 190, mas ele crachou e eu perdi o que eu coloquei. Aí eu falei, coloquei mais e acabei recuperando, mano. Tipo, agora na última rodada aqui, vocês viram que eu, meu, eu lucrei bastante em cima. Para retirar o dinheiro também é muito fácil, galera. Eu vou retirar por via Pix, que é o modo mais rápido aqui da gente tirar. E para você que quer começar a jogar, galera, vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Entra lá, faz o cadastro, faz um depósito para você começar a jogar, entendeu? E vai apostando aos poucos, entendeu? Até você pegando um jeito. Agora eu vou retirar o dinheiro aqui, galera. Bom, galera, eu já fiz o Pix para a minha conta. Esse aqui é o valor que eu retirei. Entra no link que está aqui na descrição, faz o seu cadastro lá, deposita um valor para você começar a jogar, galera. Então é muito simples, galera. Entra lá e começa a lucrar, beleza? Agora partiu para o vídeo, falou? Fui! Olha que massa, galera. Ali anda, hein, mano. Você é louco. Ele está nem pisando ali, galera. Ai, que louco, velho. Que cara louco, mano. Eu tive que pisar no freio para ele passar aqui, ó. Sumiu. Ali tem 700 de roda, galera. 700 cavalos de roda. Ô, o bicho é doente, mano. Tipo, o cara veio passando e eu aqui, eu tive que pisar no freio, velho. Que bicho doente, velho. O maluco é doente, velho. Agora na chuva ele não acelera, não. Ele não acelera porque ali é tração traseira, né, mano? Está com 700 de roda. O carro está muito... Está muito animal, velho. Na chuva é embaçado, velho. Tração traseira na chuva. Tem que tomar cuidado. Olha só, velho. Nossa, velho. Tração traseira na chuva é embaçado, meus amigos. A M4 700 cavalos de roda. Pensa que negócio animal, velho. Olha que massa, velho. Linda demais, né, velho? Tração traseira na chuva é... O bagulho é um sapão, velho. O bagulho é um sapão, velho. É, mano. O bagulho choveu do nada, velho. Que bagulho da hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e eu te deixei passar porque eu não sei onde que é eu não sei onde que é o rolê então deixa ele passar eu te deixei passar mas você vê mano que já tá seco velho e pensa no ronco que tá essa m4 mano o ronco dela tá muito top ó ae 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 Nossa, velho Ai meu Deus, vocês viram isso, mano Credo Credo Tinha que gravar isso aqui, velho Estamos chegando aqui no rolê